Música Fala rapaziada do canal Palecoffstein, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 aí como de costume Os jogadores são o Nikolai vs Shenlong, dois jogadores aí que todos vocês já conhecem Mais uma FT aí, Taiwan vs China, né? Nikolai começou jogando aí com o Yamazaki, pelo visto vai ser dois personagens aí na roleta, né? O Shenlong com o seu trio aí tradicional, normalmente ele sempre joga com esses bonecos mesmo aí Kazumi, King e Yuri, né? Acho que ele coloca o Ip também, mas normalmente aí esses são o seu trio mesmo Nikolai, né? A roleta favoreceu ele muito aí nessa primeira ficha Olha só, já veio logo o Kyo ali, né? Nada mais, nada menos que o seu melhor personagem Não tem como você falar de Nikolai e não se lembrar do Kyo Olha só, começou jogando muito bem ali com o Yamazaki, né? Colocou uma pressão muito boa pra cima da King Já tirou aí mais de 50% do life E agora é a vez do Shenlong colocando uma pressão muito boa pra cima do Yamazaki Bela punição aí do Nikolai E enganou muito bem Cara, a maioria dos jogadores que jogam de King, né? Eles acabam abusando bastante desse golpe dela, né? Desse anti-aéreo É um golpe muito bom, né? Porém, quando você erra ele também, né? É complicado Esse golpe, ele tem tanta prioridade Que eu já enfrentei jogadores que o cara só ficava fazendo isso o tempo todo, né? Ele achava que eu ia ficar pulando ali, né? Que na verdade, pra você não tomar esse golpe, você tem que realizar um pulo baixo E ainda assim você corre o risco a levar, né? Mas quando o golpe ele é muito bom Ele tem muita prioridade Os jogadores acabam abusando bastante, né? E aí é nessa que às vezes eles acabam... Isso aí acaba sendo... Vai contra ele, né? Porque ficar fazendo um golpe muitas vezes Em um jogo de luta não é uma boa ideia, né? Porque quando você repete muito um golpe O adversário, ele lê o seu jogo, né? Então, isso aí acontece muito aqui Eu vejo com a Yuri, acontece com a Fox também, né? Todos esses personagens aí que tem Esses golpes aí, né? Que tem muita prioridade Enfim, Nikolai jogando muito bem Olha só, Kazumi com menos de 50% do HP Nikolai aplicando esse golpe aí da Mai lidíssimo Kazumi com menos de 50% do Life Ele consegue finalmente finalizar Ficha totalmente favorável pra ele, né? Vamos ver se hoje o Shenlong consegue levar, né, galera? Porque, olha, eu vou te falar Eu acompanho os caras há muito tempo E eu nunca vi o Shenlong ganhar do Nikolai, cara Pelo menos na KOF 2002 UM, né? Eu nunca vi Eu sei que o Shenlong, ele não tem como foco principal A KOF 2002 UM Mas, né? Eu nunca vi ele ganhar do Nikolai Isso que o Nikolai, às vezes, joga com ele de roleta Os três na roleta e tal Né? E ainda assim, eu nunca vi ele vencendo, né? Então, eu acho que isso deve ser um sonho pro Shenlong Inclusive, né? Tem alguns memes aí Que eu já vi Memes asiáticos aí Que os caras fizeram Né? Porque o Shenlong Ele nunca ganhou, né? Desses jogadores tipo o Nikolai Waze, Balzi, Shaohai Como ele nunca venceu os caras, né? Fizeram até um meme Os caras cortando o cabelo dele Bem engraçado Né? Mas quem sabe hoje, né? Depois de anos aí Ele não consegue vencer o Nikolai Olha só Jogou muito bem Agora os dois jogadores aí Vão pro seu último personagem A gente tem Kyo versus Yuri Kadakawa aí com três barras Nikolai tentando levar pro canto de tela Olha só Esperando uma chance aí Uma brecha pra encaixar o combo A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Olha só o Kyo com quatro barras A Yuri também acaba de encher a sua quarta barra A luta tá muito difícil Quem será que vai levar o primeiro ponto, hein, galera? Quem será que vai levar a primeira ficha? Olha só O Shenlong levou pro canto Bela punição aí agora com a Yuri Deixando o Kyo com muito pouco HP Se ele vencer vai ser uma virada lindíssima de Yuri, hein Vai ser uma virada lindíssima Nikolai ficou com muito pouco life E conseguiu finalizar Olha essa virada lindíssima aí agora do Shenlong Jogou muito bem, né? E assim, completando seu primeiro ponto 1 a 0 Galera, vou responder aqui alguns comentários rapidão do vídeo anterior Meu mano Carlos, Michael Irmão, um grande abraço pra você Muito obrigado aí pela força que você dá aí nos comentários Pedindo like aí pra galera Tamo junto Um abraço pra você E pra sua cidade Aracaju aí Sergipe Tamo junto Meu amigo Henrique Targuino Você perguntou se a magia do Kusanagi Pega no oponente caído no chão Igual do Kyo 1 Não, não pega É... Somente o Kyo 1, né? Que tem esse... Esse lance aí de você derrubar o cara E aplicar a magia quando ele tá caindo no chão Beleza? Tamo junto Um grande abraço Muito obrigado pelo seu apoio Meu amigo Bigão Irmão, um abraço pra você também Tamo junto Meu irmão Drumer Meu irmão Rockstar Um grande abraço pra você Obrigado pelo apoio também Ahn... Meu amigo É... Elilson Maia Rodrigues Irmão, um grande salve pra você Pra família Maia E pro seu filho Ricardo Que está fazendo aniversário hoje Um grande abraço pra você Meus parabéns aí pro seu filho Irmão, tamo junto Sempre E... Meu amigo Diego Henrique Da cidade de Arthur Nogueira Por último, meu amigo Miguel Angel Pena Pérez É isso aí, irmão Já me chamaram até de Guile Também E é isso aí, galera Você que quer que eu mande um salve Quer que eu mande um abraço Deixa aí nos comentários Que no próximo vídeo Eu faço questão aí De estar mencionando Vamos focar novamente aqui no vídeo A gente vê aí que Tá bem disputado, né? Ambos os jogadores aí estão no seu segundo personagem Olha só O Yamazaki com três barras Só esperando uma chance aí Pra aplicar o combo Olha só Bela punição ali da Kazumi Esse golpe dela tem uma prioridade muito grande, né? Esse golpe da Kazumi aí Tem uma prioridade pra lá de absurda Olha só o overhead Se tivesse duas barras ali Com certeza ele teria finalizado E a Yamazaki com menos de 50% do HP Ainda assim o Nikolai não desiste Vai tentando tirar o máximo de life Ele possível Olha só o perigo Quase levou ali o chain combo da Kazumi Esse Yamazaki não morre, galera Olha só esse Yamazaki lindíssimo aí Levou pro canto mais uma vez aí Bela punição É isso aí Finalizou muito bem Cara, essas variações que o Yamazaki teve aqui na COF 2002 UEM, né? Essas mudanças que ele teve Ficou muito legal, né, cara? Esse lance de você derrubar o cara Fazer a borrachada no chão e tal Tem aquele outro golpe dele Que ele quebra a defesa Ficou muito bom, né, cara? O Yamazaki é um boneco ali Que não é pra qualquer um, né? Você vê pouquíssimas pessoas aí utilizando Eu gostava dele na COF 2002 Normal Aqui eu gosto mais ainda, né? Ele ficou muito bom Enfim, mais uma ficha favorável pro Nikolai Chainlong tendo muita dificuldade aí pra finalizar esse Yamazaki Olha só, levou pro canto Tentou fazer o overhead Não conseguiu Aplicou a punição da Yuri Deixou o Yamazaki com muito pouco life Olha só isso, cara Quase ele tinha que gastar ali uma barra, né? Pra conseguir finalizar E a Yamazaki ali, né? Respirando por aparelhos E não morre, galera E mais uma vez aí O mesmo filme Kyo vs Yuri Mais uma vez aí Nikolai cheio das barras Levou pro canto Olha só Tentou fazer o overhead Não pegou Olha aí o perigo A distância Que ele aplicou esse combo Lindíssimo Pra cima da Yuri E finalizou muito bem E assim Completando sua primeira ficha 1x1, né? A gente tem aí O empate aí agora na FT, né? A gente tem aí um empate Roleta aí pro Nikolai Veio Kyo 2 E Andy Então seu trio aí Fechou Yamazaki Kyo Kyo 2 e Andy O Kyo 2 aí É um personagem aí Que o Nikolai joga, né? É um dos seus melhores Inclusive Por enquanto O Shenlong não fez Nenhuma alteração no trio O Shenlong não é aquele jogador Que se mantém ali Do começo ao fim Com o mesmo trio Normalmente aí Ele faz alterações Normalmente ele muda ali Um personagem ou outro Então eu acredito Que até o final aí No decorrer Ele deve fazer alguma mudança Dessa vez aí Ele vai levando a vantagem Olha só King vs Yamazaki E essa aqui é uma luta Bem difícil, né? Pro Yamazaki Na minha opinião Enfrentar a King É muito complicado Personagens que não tem magia A longa distância Para enfrentar a King É muito complicado Como eu falei Eu prefiro Para enfrentar a King Prefiro Personagens que tem magia Porque Bater de frente com ela É bem complicado A gente vê aí Que o Shenlong vai levando a melhor Olha só Levou ali o Yamazaki Quase de perfecte O que deixa a situação Do Nikolai aí Um pouco complicada Tá tirando muito HP Do Andy Levou pro canto de tela O Andy já com 50% Do life Pressão total Ambos aí fazendo Aquele jogo de meio de tela Tentou fazer o overhead A situação vai ficando difícil Vai ficando complicado O Nikolai aí Não pode mais perder HP Galera Olha só a situação do Andy Com menos de 50% Do life King fortíssimo Aí do Shenlong Olha só a distância Que pegou esse chute Namorar meus amigos Tava muito longe ali Né E pegou A hurtbox ali Do golpe É Muito longe Né E agora complicou Pro Nikolai né Complicou e muito Pra ele Essa cor do Kyo Cara Eu acho muito legal Né Eu gosto muito do verde Da cor verde Mas Essa daí Cara Ficou sensacional Combinou muito com o boneco Né Enfim Nikolai consegue finalmente Tirar o primeiro personagem Né Tirou pelo menos O 3 por 1 Né Já não basta perder Tem que tirar pelo menos O strike Apesar que Fica difícil falar Que ele vai perder Né Porque o Kyo 2 É um boneco Que ele joga muito bem E é um boneco Que tira muito HP Olha só esse combo Lindíssimo Finalizou aí com o DM Kazumi aí Perdeu uma quantidade de HP Muito alta Mais uma vez Ali o Shenlong Tenta fazer esse DM Olha a quantidade de life Que foi esse golpe Galera Olha a quantidade de HP Belo cross up Ali pra cima do Kyo Seguido de um combo Muito bom Né Tirou muito HP Colocou no canto de tela Pressão total aí Da Kazumi Olha só Será que o Shenlong Vai vencer Não vai deixar o Nikolai Chegar nem no último É isso aí Bela virada de Kazumi Cara Deu pra ver ali Que o Nikolai Agora ficou um pouco nervoso É Ele tava jogando muito bem Cara Com a Cara A roleta tá favorecendo muito Né O Nikolai hoje Veio o Kyo Depois o Kyo de novo É Na ficha anterior Kyo 2 E agora o Kusanagi Né Tá sempre vindo Um dos personagens Que ele utiliza Né Enfim Ele vacilou ali Nessa última ficha Ele tava jogando muito bem Né Levando a Kazumi De perfect Ainda tomou a virada Só que Kazumi Galera É que nem eu falo pra vocês Né É um boneco que Tem que tomar muito cuidado Né Pra ela virar É um 2 Né Até porque um combo básico Ali tira muito life Então é um boneco aí Que a sua atenção Ela tem que ser Redobrada Né É Como eu sempre falo Você não pode errar Né Quando você tá jogando Contra a Kazumi Olha só A Nikolai colocou a Vanessa Em primeiro Jogando muito bem aí Né Contra a King Apesar de ser uma luta difícil Pra Vanessa Ele tá jogando muito bem Cara Olha só Já tirou mais de 50% Da HP da King Tentou levar pro canto de tela Acabou de ganhar ali Na disputa aérea Achei que ele ia fazer o especial Olha só Essa Vanessa Lindíssima aí Agora do Nikolai Jogando muito bem E é isso aí Acabou trombando ali Os golpes Né Apesar que Esse golpe da Da King Né Normalmente ele tem prioridade Né É difícil ele trombar Com alguma Com alguma coisa Né Normalmente o golpe dela Sempre tem A prioridade E olha só Agora a gente tem aí Vanessa versus Kazumi Bela punição aí Agora do Nikolai Olha aí Levou pro meio de tela Olha o combo lindíssimo Da Vanessa Meus amigos Nikolai aí Mostrando suas habilidades aí Com a Vanessa Olha só Esse golpe da Kazumi Cara Que armor bom Tem esse golpe né Armor desse golpe dela É muito forte Olha só Acabou trombando ali No alto E Shenlong consegue Finalmente levar a Vanessa Né Depois de tomar um prejuízo Prejuízo muito grande Tomou um prejuízo muito grande Perdeu muito life Muito HP O que agora Complica né A situação pra ele E o Nikolai pode aí Empatar né De novo o jogo Olha só Estourou a barra Levou pro canto de tela Tentou fazer o overhead Bela finalização ali Do Nikolai Jogou muito bem Shenlong muito esperto né Cara Tentou fazer ali o Tentou executar ali o O overhead né Pra Pra cancelar no combo Mas Nikolai ele Já é vacinado né Nikolai tomar overhead aí É bem difícil Olha só Esse Roryuk Vai custar caro Olha o combo lindíssimo Da Yamazaki Se ele não errar Finaliza Será que vai finalizar Ou vai sobrar um pouquinho De life Olha só isso Cara Olha a quantidade De HP Que foi esse combo aí Do Yamazaki Bela finalização Jogou muito bem E assim Né Empatando aí o jogo Nikolai jogou muito bem De Yamazaki né O Shenlong não conseguiu chegar Nem no último personagem Galera Aproveita que estamos aí No começo do vídeo Se puder já deixar aquele like Pra fortalecer Eu fico muito grato A você por isso Não só eu O Pali e o Kofstein Também né Ele fala pra mim direto né Pedi pra vocês aí Está sempre lembrando Vocês né Na questão do like Tá então Se você puder deixar o like Eu fico totalmente grato Por isso O Pali também Nós precisamos muito Né De vocês Da ajuda de vocês Não dá pra fazer tudo Sozinho galera Então nos ajudem aí Com o seu like E você que não é inscrito No canal também Se inscreva Isso aí é muito importante Tá Inclusive é fundamental Também Olha só Belo combo do Yashiro E ele finaliza Muito bem Olha só Esse combo do Yashiro Lindíssimo Combo espetacular Ali agora do Yashiro Combozinho de duas barras Que tira uma quantidade De HP bem alta Quantidade muito boa mesmo Olha só Nicolai começa levando Pro canto de tela Pressão total Pra cima da King Olha aí Levantou pro alto Não tinha uma barra Pra finalizar com o DM E a pressão continua Pra cima da King King já com 50% Do life Nicolai como sempre Aí né Pressão ferrenha Não sai de cima Olha aí Ameaçou Na moral Meus amigos Olha só Esse Yashiro Fortíssimo E aí cara Nicolai passando Literalmente um trator Ali por cima Dos personagens Do Shenlong Né E assim Vai levando aí De 3 por 1 Já pensou Um 3 por 1 de Yashiro Olha aí A Kazumi colocou no canto Pressão total Pra cima do Yashiro Nicolai fica preso Olha aí Eu achei que ia vir combo estourado Eu achei que ia vir combo estourado Não executou o combo Olha só A Kazumi vai pra cima Nicolai não quer gastar As suas barras Não vale mais a pena E Shenlong consegue finalizar E lá se vai aí A chance do Nicolai De Realizar Um strike Lá se vai aí A sua chance Porém A ficha tá totalmente favorável Pra ele Eu acredito que ele vai levar essa Vamos ver Olha só O macete do Shenlong Jogou muito bem aí Com a Kazumi Belíssimo Combo pra cima do Clark Aí não Aí o Nicolai Errou tudo ali Cara Errou tudo Entregou o boneco Na verdade né O Clark Ele entregou de mão beijada Aí agora Fez muita coisa Fez muita coisa que não tinha Muito sentido ali E acabou tomando prejuízo E agora a gente tem aí Yamazaki versus Kazumi Cada Cada qual aí no seu último personagem Yamazaki com três barras Presta a ser a sua quarta Nicolai pode tomar a virada Pode tomar a virada Olha aí Colocou no canto Mais uma vez ele O Shenlong Que tenta fazer esse DM Não conseguiu Olha isso Meus amigos Bela finalização aí Agora do Nicolai Jogou muito bem Finalizando aí Com um lindíssimo combo E um SDM Completando mais um ponto Cara Na moral Jogou muito bem ali agora O Nicolai Jogou de forma realmente incrível E outra coisa Que é engraçado Você vê ele pegar um boneco Que ele nem joga Tipo o Yamazaki Não é um boneco Que o Nicolai joga E aí você vê o cara Executando combos aí Que não são tão fáceis Os combos de Yamazaki Eles não são tão bons Tão bons não Eles não são tão fáceis Assim São combos difíceis E o Nicolai Executando aí Com bastante frequência Enfim Desempatou aí Mais uma vez Se distanciando no placar Para uma ficha de diferença Agora a gente tem Rinako vs King Dessa vez aí O Shenlong Vai jogando muito bem Mantendo ali a distância Bela punição aí Para cima da Rinako Inclusive a King Cara É um boneco muito bom Para enfrentar a Rinako Na minha opinião Um dos melhores Olha só Tentou agarrar Shenlong Muito esperto Ele foi muito esperto Se você analisar O tempo inteiro Ele fez um jogo Afastado Ele ficou afastado Do Nicolai Muito esperto Como eu sempre falo A Rinako É um boneco Que não dá Para você bater De frente Não dá Esquece Não bata de frente Com a Rinako Porque você não vai conseguir Ela é um boneco Que você tem que fazer Um jogo afastado Olha só Essa King Passando o carro Por cima do show E pressão total Mais uma vez Acho que pela terceira Vez A quarta O Nicolai Leva ali o combo Da King Olha só Tentou fazer a punição Dava para ter finalizado Dava para ter finalizado Belo aproveitamento De counter E finalizou ali Com a rasteira Jogou muito bem Sensacional Levando de 3 por 1 Agora Nosso querido Shenlong Olha só O Yamazaki Agora com 100% Do HP Vamos ver Se vai ser Um strike De King A situação Do Nicolai Ficou bem difícil Vai ter que jogar Muito Olha só Essa cabeçada Da Yamazaki Como sempre Tirando muito HP Por pouco Ele não levou O DM da King Foi por muito pouco Eu vi Aquele DM Pegar Vamos ver Agora como O Shenlong Se sai com a Yuri Ele precisa Tentar levar Sem deixar o Yamazaki Sem deixar o Nicolai Chegar no último Para a segurança dele É melhor ele finalizar Já direto Quem chega no último É um grande perigo Olha só Agora vai vir Combo violento De Yamazaki Mais uma vez Olha aí Nicolai treinado Com o Yamazaki Que bela finalização Mais uma vez Finalizou com o DM Deixando duas barras Para Kazumi Essa é a intenção Olha só A situação vai ficando difícil Vai ficando complicado Não sei o que o Shenlong Tentou fazer ali Agora com a Yuri Mas o pior aconteceu Nicolai chegou aí No último Como eu falei Não era bom Ele ter deixado Isso acontecer O que pode Fazer com que Ele ainda perca Olha só Esse golpe da Kazumi Galera Vocês viram ali Passou por dentro O Yamazaki tentou esquivar Mas ele não esquiva É por isso que eu falo Que esse golpe dela É um pouco roubado Além dele Ele tem uma prioridade Muito grande Você esquiva E o boneco Não esquiva Ele fica dentro Então é bem complicado E assim O Shenlong Acaba de completar Sua terceira ficha 3x3 A gente tem mais uma vez Um empate na FT Nicolai se mantendo firme E forte com o seu trio Jogando com o Yamazaki E dois na roleta E é isso aí Agora a gente tem Clark vs Yuri O Clark Que também é um personagem Que eu acho Que até o Nicolai joga bem Eu gosto do Clark dele Eu acho um personagem Legal Eu acho que ele joga Muito bem com o Clark É um boneco Que se ele investisse também Com certeza Ele teria muito sucesso Olha só Bela punição do Yuri Deixando o Clark Com muito pouco HP E o Shenlong Consegue finalizar Levando aí Praticamente De Perfect E é isso aí galera Agora a gente tem aí Leona vs Yuri Mais uma vez aí A ficha favorável Pro Shenlong Nicolai se posicionando Muito bem ali Com a Leona Olha só essa Yuri Tentou colocar pressão Não deu certo Esse golpe da Leona Quando acontece ali É praticamente impossível Você defender Ele pega meio que Na frente e nas costas Do boneco Então acaba Sendo um golpe Bem complicado Bem difícil De você defender A melhor opção ali É você esquivar Eu acho que é a melhor A melhor coisa Que você pode fazer ali É tentar esquivar Porque defender É complicado Olha só a distância Combo lindíssima Agora da King Belo combo Com o Plink Pressão total Ali pra cima da Leona Nicolai acaba de transformar Olha aí Mais uma vez Tentou fazer o macete Dessa vez o Shenlong Muito esperto Conseguiu esquivar Pressão total Agora da Leona Pra cima da King Colocou no canto de tela A famosa Leona Cachorro Essa Leona É muito complicado Outra coisa Que eu achei muito justo Que eles fizeram aqui Foi o lance De que pra você Transformar ela Você tem que gastar Uma barra Eu acho que ficou justo Galera Eu sei que ela perde Já o Life Mas Esse boneco Fica muito forte A Leona fica muito forte Quando tá transformada Então Eu gostei da ideia De Não só perder O Life Mas também Perder Uma quantidade De HP O HP não De gastar barra Entendeu Eu acho que É Fez mais sentido Né Porque como eu falei O boneco fica muito forte Né Muito forte Mesmo Olha só Agora a gente tem Yamazaki versus King Será que o Shenlong Vai desempatar a FT Olha só O Yamazaki com 4 barras A King vai pra cima Tenta levar pro canto de tela Mais uma vez Ele o Shenlong Tentou encaixar o combo Porém não conseguiu Aos poucos Ele vai punindo Severamente O Yamazaki Já está com 50% Do HP Bela cabeçada Agora do Nikolai Fez a rasteira King com muito pouco Life E Acaba trombando Ali no alto Os golpes Como o Yamazaki Estava com mais HP O Nikolai conseguiu finalizar E essa vai ser Mais uma ficha Onde O Nikolai Vai ter que se esforçar Muito Ele vai ter que se esforçar E muito Para enfrentar Essa Kazumi Vai ser bem complicado Para ele Olha só Bela punição É isso aí Mais uma vez Esse DM Como eu falei Esse que é um dos DMs Mais difíceis De você escapar É muito complicado Mesmo Olha só A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Galera Quase Que o Nikolai Conseguia levar essa Não deu certo O Shenlong Aplicou ali O HSDM E assim Conseguiu finalizar Jogou Muito bem aí Né cara Mas Foi por pouco Por muito pouco Ali O Por muito pouco Ali O Yamazaki Não conseguiu reverter A situação E virar o jogo Enfim O rolê está aí Agora para o Nikolai Veio Ralf E Robert X Mais uma luta Complicada Né King contra Ralf A King Fica em total Vantagem Né cara Olha só Essas magias Da King Cara Também Elas tem Uma prioridade Muito grande Né Inclusive Tira uma quantidade De HP Também Muito alta Olha só Shenlong Vai levando a melhor Como eu falei Para vocês É uma luta Bem difícil Para o Ralf Tenta levar Para o canto De tela Estourou a barra Olha aí Agora é a hora Do perigo Bela punição Ali do Nikolai Agora saiu do canto Com esse golpe Muito bom Olha aí Levou o Ralf Para o canto E ele aproveita Muito bem Ali o finalzinho Da barra Galera Foi muito esperto E agora Aproveitou o finalzinho Como aqui Na Coffee Teve essa mudança Na questão Das barras Ali Você consegue Fazer especial Cancelado Com uma barra Estourada E aí Isso aí Querendo ou não Muitas vezes Faz total diferença Quando o cara Erra um combo Estourado Dá para ele Aproveitar a barra Então isso aí Ficou realmente bacana Enfim Nikolai consegue Agora levar a King Ambos os jogadores Vão para o seu Segundo personagem E a gente tem agora Robert X Versus Kazumi Essa é uma luta boa São dois personagens Fortíssimos Tanto o Robert Como a Kazumi São personagens Muito polêmicos Aqui nessa Coffee Aqui no Brasil Principalmente Eu vejo que a galera Reclama muito Da Kazumi E do Robert X Tem o fato De que é porque A maioria dos jogadores Ainda não aprenderam A enfrentar esses bonecos Como eu sempre falo Com o tempo Eu sei que Os jogadores brasileiros Eles vão aprender A enfrentar Esse boneco Eu tenho certeza disso Com certeza A mesma coisa aconteceu Com o King Com o Billy Na Coffee clássica Angel também Mas é questão de tempo Porque a gente vê Que os asiáticos Eles não tem dificuldade Para enfrentar a Kazumi Os caras jogam Contra ela de boa Então é tudo uma questão De aprendizado E é o que eu falo Para a galera A melhor coisa que tem A se fazer É aprender a enfrentar O boneco Porque mexer no jogo Eu não acredito Que os caras vão Eu honestamente Não acho que vai ter Atualização Que vão balancear Eu acho que não Pode ser que sim É a minha opinião Eu acho que não Mas Por via das dúvidas A melhor coisa Que você tem a fazer É aprender a enfrentar O boneco Não tem jeito Reclamar não adianta Olha só A situação do Nicolai Agora está preta Está bem complicado Para ele Ainda assim Ele não desiste Aplica um DM Na cara da Kazumi Olha aí Mais uma vez Esse especial Do Yamazaki Que é Praticamente impossível Você sair E é isso aí Novamente o Nicolai Chega no último personagem Com grandes dificuldades Perdeu muito life Ficha favorável Para o Shenlong Vamos ver aí Como ele se sai Contra a Yuri Barras ele tem A chance para ele Agora é encaixar Um combo do Yamazaki Olha aí Levou para o canto de tela Pressão total Para cima da Yuri Olha só Esperando uma chance Uma brecha Shenlong se mantém afastado Olha aí o perigo Galera O perigo Mora a espreita Olha aí Continua colocando Uma pressão muito grande Quase era um HSDM Shenlong Fica aí um pouco abalado Agora no finalzinho Se não tomar cuidado Vai perder Olha só o C&D Levou para o canto de tela Olha essa virada De Yamazaki Galera Virada lindíssima Agora de Yamazaki E assim Nicolai completando Sua quarta ficha 4x4 Essa ficha aí O Shenlong ele perdeu De bobeira Não sei se vocês repararam Mas todas as vezes Que ele cai no chão Ele não esquiva Ele não está caindo esquivando E aí ele está tomando Aquela barro achada Do Yamazaki no chão Então quando você enfrenta Personagens que punem no chão Como Takuma X Kyo 1 Yamazaki Cara Esses bonecos aí Você tem que cair esquivando Toda hora Porque se você não esquivar O cara vai te punir no chão Tá Então É Esses bonecos Você é obrigada Quando cair Cair esquivando Que aí não dá tempo Do boneco Na verdade ele não cai Você fica imune Contra esses golpes E olha só Dessa vez aí o Nicolás Jogando muito bem De Takuma Está levando aí A Kazumi Apesar de ser um round Bem difícil Ele vai levando a melhor O tempo está acabando A gente vai agora Para 25 segundos A situação vai ficando difícil E ele consegue finalizar Com um belo C&D aéreo Para cima da Kazumi O C&D do Takuma Que tem uma prioridade Muito grande Muito bom Para disputar no alto E agora Takuma Versus King Luto difícil Para o Takuma Ainda assim o Nicolás Não desiste Tentou levar Para o canto de tela Olha só Fez a magia da King E a pressão continua Aproveitamento de counter Lindíssimo Aí agora do Shenlong Conseguiu finalizar Porém Esse Takuma Colocou uma pressãozinha Forte ali agora Para cima do Shenlong Tomou uma pressão Ferrenha ali Do Takuma Ambos aí agora No seu segundo Essa é uma luta boa Dois personagens aí De zone Tanto a King Como a Shermie São aqueles personagens Ali que normalmente O round demora bastante Porque são os bonecos Que fazem um jogo Mais de zone Então demora bastante O round aí Quando é esses personagens Olha só Colocou no canto de tela Pressão total aí Para cima da Shermie Tentando de todo jeito Encaixar o combo Nicolai defendendo muito bem Olha só Foi para o canto Olha o overhead Lindíssimo A situação vai ficando Complicada Luta bem difícil Luta complicada Bela punição aí Agora do Shenlong Deixando a Shermie Com menos de 50% Da HP Levou o Nicolai Para o canto Nicolai tendo Bastante dificuldades Para enfrentar A King Olha só Essa King Lindíssima Olha só O perigo Mais um personagem Que o Shenlong Consegue levar Como eu falei Para vocês O round ali Ele foi bem Bem demorado São dois personagens De zone Então É de se esperar Que seja Bem demorado Mesmo Olha só Levou para o canto Mais uma vez King no canto De tela É complicado Quando você joga Contra a King Você tem que tentar De todo jeito Não deixar ela Colocar você No canto Porque é um personagem Que tem muita prioridade No canto de tela Então tem que tomar cuidado Olha só Belo CD Estourou a barra Mais uma vez E essa cabeçada Do Yamazaki Como sempre Tirando muito life Essa cabeçada Da Yamazaki Tira uma quantidade De HP Realmente absurda E agora Cada qual No seu último personagem Yamazaki Com quatro barras Yuri aí Com 100% Do life Olha só O Nikolai Louco Para achar uma brecha Para entrar com o combo Era a chance Não conseguiu A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Belo Cheio em combo Ali agora Da Yuri Continua colocando a pressão Para cima do Yamazaki Olha aí A luta está bem difícil Totalmente favorável Para o Shenlong Nikolai com cinco barras E ele Tentou de todo jeito Encaixar o combo Mas não deu certo O Shenlong Se posicionou muito bem E assim Consegue completar Sua quinta ficha 5x4 Mais uma vez Ele Desempata a FT Por enquanto O Shenlong Não fez nenhuma alteração Está firme e forte Com o seu trio Como eu sempre falo Também Se está bem disputado Se você está conseguindo Ter um bom desempenho Com o boneco Eu não vejo Necessidades De você fazer alterações Eu acho que é desnecessário Desde que Eu acho que as alterações Elas só devem ser feitas Quando você não está conseguindo Colocar o jogo Aí sim Você trocar Mas se não Não tem necessidade E até agora O Shenlong Não mudou Nenhuma vez Olha só Nicolai não jogou Muito bem Com a Kula Tomou uma pressão Muito forte Da Yuri Tenta reagir No finalzinho A luta bem difícil E o Shenlong Consegue levar a Kula Sem problemas Jogou muito bem Inclusive Levou quase De perfeito Colocou a Charme Normal por último Galera Eu não sei vocês Mas Eu Particularmente Quando estou jogando De roleta E vem E vem para mim Um personagem Que eu não Não jogo muito Não sei jogar Normalmente Eu coloco esse personagem Por último Diferente de alguns Que colocam em primeiro Eu coloco por último Aquele personagem Que eu Que eu não consigo Ter um desempenho Muito bom Aí eu penso assim Eu vou colocar ele por último E vou tentar Não deixar chegar nele Eu vou tentar vencer É o que eu faço Mas a maioria dos jogadores Coloca sempre em primeiro Mesmo Olha só Shenlong jogando muito bem Pressão total Aí para cima Do Yamazaki Já está com 50% Do life Bela cabeçada Colocando a Yuri No canto Yuri comendo de 50% Do HP E mais uma vez Ele leva o DM Do Yamazaki Esse especial Que tem uma prioridade Muito grande Raramente Esse especial Do Yamazaki Ele tromba Normalmente Ele sempre tem A prioridade Ele sempre Vence Cada qual No seu segundo personagem A gente tem King vs Yamazaki A luta Está complicada Belo aproveitamento De counter Agora do Shenlong Olha aí Entrou o combo Do Yamazaki Lindíssimo E ele finaliza Com o SDM Finalização Sensacional Galera Com esse SDM E tira muito HP Olha aí Vocês viram ali O Nikolai pulou Baixinho E o golpe Da King Passou no vento E é isso O golpe Da King Esse golpe Dela aí Quando você enfrenta Ela na verdade Você tem que O tempo inteiro Jogar Você tem que jogar O tempo inteiro Fazendo pulos Baixos Então Pulo alto Na King Não vira Não vale a pena Esses pulos altos Nela não Tem que ser pulo baixo Não tem jeito Pulou alto Meu querido Se o baixo Já é difícil Alto Então esquece Shermer vs Kazumi Luta difícil Para o Nikolai Aplicou ali o CD No momento certinho Agora precisa fazer Um jogo de posicionamento Não dá para ir muito Para cima dessa Kazumi Não Olha só Belo agarrão Levou para o canto De tela A situação do Shenlong Vai ficando complicada Levou mais um CD Nikolai ganhando A disputa aérea Olha aí No finalzinho Nikolai tentando Olha isso Cara O Shenlong Tentando de toda forma Encaixar um combo Porém não conseguiu E assim O Nikolai Completa mais um ponto 5x5 Mais uma vez A gente tem um empate Na FT Que inclusive o Nikolai Jogou muito bem Ali agora com a Shermer Neutralizou totalmente O jogo do Shenlong Jogou de forma Realmente incrível E assim Completando mais um ponto Olha aí Fez o pulo neutro Seguido de um belo Shine Combo Pressão total Para cima da Vanessa Dessa vez o Nikolai Não está tendo tanta sorte E mais uma vez Ele farofa O Roryuk E acabou tomando A punição da Yuri Entregando aí O boneco O Shenlong Levando aí Praticamente De perfect Não perdeu nada De HP Olha só Começou muito bem Belo combo do Yamazaki Pressão total Aí para cima da Yuri Shenlong Fica preso No canto de tela Não quer gastar As suas barras Olha só O Yamazaki Com duas barras Yuri também Olha só Puniu muito bem Ali né cara Fez o CID No momento certinho É isso aí Bela finalização Aí agora da Yuri Fez o DM Deixando o Yamazaki Com muito pouco Life Shenlong Vai levando de 3x1 Pressão total Para cima do Yamazaki Fez o overhead Olha só Levou a cabeçada É isso aí Finalizando muito bem Bela finalização E assim né Finalmente Tirando a Yuri Né cara É Finalmente Ele levou a Yuri Deu muito trabalho Foi um personagem Para ele que deu Muito trabalho É isso aí Shenlong Levou o Yamazaki Agora o Nikolai Vai jogar O último personagem Está com seu último Ficha totalmente Favorável Para o Shenlong O bom É que é o Raider né Que é um dos personagens Oficiais do Nikolai Dando aí Uma certa vantagem Para ele Está com 3 barras O problema do Raider né É que os combos Estourados dele Só dá para fazer No canto de tela né Então Não é um boneco aí Que você consegue aplicar Combo estourado No meio de tela Olha aí Levou para o canto Galera Perdeu uma grande Oportunidade ali De fazer o combo estourado Shenlong Jogando aí De forma bem calma né Se posicionando Certinho né Hoje ele está Com um posicionamento Muito bom Olha só Pressão total Para cima do Raider Nikolai Agora bela finalização Olha só Isso E conseguiu finalizar Muito bem né Cara Nikolai como sempre Muito esperto né Fazendo os golpes Do Raider ali Que enche Que enche life né Tanto o DM Como aquele golpe dele Que ele agarra E enche o HP né Inclusive Como eu sempre falo Esse é um golpe Que eu tenho muita raiva De levar Dá muita raiva De você levar Esse golpe do Raider Você vê seu sangue Seu life ali Indo embora E o cara enchendo dele né Cara É bem complicado Olha só Bela punição aí Agora com o Raider Finalizou ali Com o DM Olha só A distância Não vai pegar não O DM não Aí ele vacilou Era melhor ter feito O curso especial direto É isso aí Finalizou muito bem Aí agora o Nikolai Com um lindíssimo É Lindíssimo golpe Nas costas ali né Um cross up Sensacional E assim Completando sua sexta Ficha 6x5 Se distanciando aí No placar agora Para uma ficha De diferença Mais uma vez aí Na roleta Para o Nikolai Veio Mai E Leona A roleta Hoje aí né Os personagens Do Nikolai Eles vieram Bem repetidos Na verdade A Mai eu acho Uma ótima opção Para enfrentar a Yuri Eu acho que a Mai É ótima Contra a Yuri Porque a Yuri Ela tem magia A longa distância Mas não é uma magia Boa Para você ficar Executando Toda hora né Então não dá Para fazer a magia Da Yuri O tempo todo Ali a longa distância Então ela meio Que é um boneco Que você tem Que ir para cima Não tem jeito E a Mai Como já consegue Fazer um jogo Mais afastado É ótimo Na minha opinião Para enfrentar a Yuri Olha só Pressão total Para cima da Yuri Foi um round Bem difícil Um round bem complicado E o Shenlong Consegue ainda Virar o jogo Finalizou muito bem Com belo aproveitamento De counter Agora a gente tem aí Leona Versus Yuri Nossa Olha isso galera Bela finalização Ali agora Do Nikolai Jogou muito bem Levou a Yuri De perfect Ambos agora Vão para o seu Segundo personagem Leona Versus King Cada qual aí Com uma barra Olha só A distância Que pegou Esse golpe Da King Isso que o Nikolai Pulou baixo Isso que ele pulou baixo Olha aí Levou para o canto de tela Tomando muito cuidado Ali para não pular Alto Round bem difícil Round bem disputado Essa é uma luta Muito boa para a King Inclusive Olha aí Nikolai Levou para o canto Tentou fazer o instante Overhead Foi para o canto de tela Mais uma vez Olha só Leona com três barras A gente vê aí Que o Shenlong Vai levando a vantagem Se posicionando Muito bem Fez o C&D E conseguiu Finalizar ali Com um overhead Sensacional Esse overhead Da King Ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Eu acho bem legal Pena que não dá Para você fazer nada Depois Com o combo estourado Nem nada Mas É um excelente golpe Olha aí O C&D da King Também no alto É muito bom É um dos melhores C&Ds Para disputar no alto Mais uma ficha Complicada Para o Nikolai Se não tomar cuidado O Shenlong empata Olha só Levou para o canto de tela Pressão total Para cima da King Bela punição ali Agora do Shenlong E Amazaki com quatro barras É um perigo Esse Amazaki com quatro barras É um perigo Nikolai se posicionando Muito bem Vai tendo um pouco De dificuldade aí Para finalizar King Olha só A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Tentou levar para o canto de tela Bela Finalmente Ele consegue finalizar Depois de muita luta Depois de muito trabalho Como eu falei para vocês O Shenlong hoje Ele está Ele está muito focado No posicionamento O posicionamento dele Está muito bom E eu acho que é isso Que está dando vantagem Para ele Que está fazendo Ele conseguir Fazer alguns pontos Foi o posicionamento dele E é isso Olha só Jogou muito bem Com a Kazumi Completando sua sexta Ficha 6 a 6 Mais uma vez A gente tem um empate Na FT Galera Você que está vendo o vídeo Ainda não deixou o like Me ajuda aí Meu querido Deixa o like Para você não se esquecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Com o like Galera Então deixa o like Isso é muito importante Mais uma vez aí A Kula Para o Nicolai Como eu falei Os personagens dele Da roleta hoje Estão se repetindo bastante Porém dessa vez Veio a Blue Mary É isso aí Finalizou muito bem A Kula Não é um personagem Que o Nicolai Joga muito bem Mesmo os caras Sendo top players Sendo jogadores Muito fortes Mas Eles também Não tem como Jogar com todos Os personagens Não dá Tem jogadores aí Que conseguem jogar Várias coffees Em alto nível Nem jogadores Na verdade É mais o Shaohai É o único Que consegue jogar Todas as coffees Em alto nível Mas assim Eu nunca vi um jogador Que conseguisse Dominar todos os bonecos Na KOF 2002 clássica A gente tinha um jogador Que era incrível O KMG Acho que a maioria Que conhece Jogava de Kyo e 2 Na roleta Inclusive ele jogava Bem com praticamente Todos os bonecos Mas ainda assim Tinha alguns bonecos Ali que dava pra ver Que ele não Não tinha como Então Eu acho que não vai existir Esse jogador aí Que vai conseguir dominar Todos os bonecos Não tem como Enfim A situação Está bem apertada Para o Nicolai Inclusive Mais uma vez O Shenlong vai levando De 3x1 Olha só Levou para o canto De tela Tentando realizar A punição Olha aí O Yamazaki Levou para o canto Dessa vez O Shenlong Foi muito esperto Caiu esquivando Yuri com 3 barras O Yamazaki também Nicolai na luta Tentando tirar Pelo menos O 3x1 Tentando tirar Pelo menos O Strike Olha só Levou para o canto Continua colocando A pressão A situação Vai ficando difícil Vai ficando complicada Mais uma vez Ele volta A magia da Yuri Olha só O Shenlong No finalzinho Não desiste E acaba Levando aí A cabeçada Do Yamazaki Muito rápido O Nicolai Para executar o golpe Ele acabou levando A punição Agora a gente tem aí Yamazaki vs King Belo C&D Continua colocando A pressão Para cima do Yamazaki No canto de tela Olha só A luta Vai ficando difícil Vai ficando complicada Yamazaki Aí presta A gente tem a sua Quinta barra Ficha totalmente Favorável Para o Shenlong Olha isso Galera Quatro Acho que foi Três Três Socos Ali Ou foi quatro Foi um monte Ali Acho que foi três Foi três Três soquinhos Ali E E Aborrachado Ainda Sensacional Olha só Nicolai com muito pouco HP A King vai tendo prioridades Em todos os golpes Levou para o meio de tela Será que ele vai conseguir Chegar no último Shenlong se mantém afastado A situação vai ficando difícil Os dois jogadores aí Praticamente Na alma Estão com quatro Barras Olha só Nicolai mais uma vez Ele tenta voltar A magia da King Shenlong aí Vai se mantendo afastado Era só ele pular Por cima da magia Olha só Ficaram com muito pouco HP Galera Só vai ficando difícil Namorar Meus amigos Que round é esse Cara Que round sensacional Foi esse aí E ainda assim O Shenlong consegue O Shenlong não O Nicolai consegue Chegar no último Kazumi versus Yamazaki Se a pessoa tomar uma virada Aí galera Vai ser uma virada épica Se tomar a virada Aí vai ser épica Olha aí Levou para o canto Belo C&D Olha só isso Que Yamazaki é esse Quase Se esse golpe Da Kazumi Não tivesse essa prioridade Absurda que ele tem Teria tomado ali A virada Enfim Shenlong acaba de completar Sua sétima ficha Sete a seis Se distanciando no placar Para uma ficha de diferença Será que é hoje galera Será que finalmente aí O Shenlong vai conseguir aí Ganhar uma ficha Uma FT do Nicolai Porque Eu não me recordo né De quando ele venceu Mesmo o Nicolai Dando uma facilitada né Jogando de roleta e tal Mas eu não me recordo aí Nenhuma vez que ele tenha Jogado Ganhado não Olha só Agora a gente tem aí King versus Shoi Tentou levar para o canto de tela ali Não deu certo Bela punição com a King Olha só isso O Shoi não para quieto galera O Shoi não para quieto Um minuto cara Sensacional aí Bela pressão aí agora da King É isso aí Jogou muito bem né Inclusive o Nicolai de Shoi Que também é um personagem muito bom Contra a King Já que ele tem um pulo muito alto né O dele chega a ser alto até demais né Então Passa por cima da King tranquilo Olha só Levou para o canto de tela Shoi aí com duas barras Mais um Horyuk lindíssimo E a pressão continua para cima da Yuri Olha só Agora vai vir combo hein Hum Aí não Era para ele ter subido né E naquele golpe lá Que você segura para baixo e para cima E ter feito o DM né Apesar que Aquilo ali é algo muito difícil né Mas Era o correto ali né O ideal era fazer aquilo ali E agora a gente tem Shoi versus Kazumi Nicolai jogando muito bem Cara vai levando de 3x1 Eu estou achando que essa ficha está com cara de strike aí do Shoi Olha só esse combo lindíssimo E ele finaliza Com o DM Pressão total aí para cima da Kazumi Shielong vai ficando aí preocupado né Vai ficando numa situação aí bem apertada Numa situação bem crítica Ele tenta reagir no finalzinho Está utilizando aí todos os recursos Para tirar pelo menos o 3x1 né Tentando tirar pelo menos o strike Aí não Entregou Quer ver? Ó Mais uma vez ele tenta fazer ali o DM Olha isso galera Quase Olha como ele tirou Esse HSDM né De uma forma ali realmente Incrível né De uma forma realmente inacreditável E agora a gente tem aí Andy versus Kazumi Shielong no seu último personagem Nicolai não tem nenhuma barra Olha só Colocou no canto Aí é perigo hein Colocou no canto de tela É perigo Olha só Conseguiu agarrar A situação da Kazumi Fica muito crítica Finalizou muito bem Agora o Nicolai Que acaba de completar Sua sétima ficha 7x7 Será que essa FT vai ser Match point aí Para os dois lados galera Será que vai ser Match point aí Para os dois jogadores É agora a roleta veio Ótima né Para o Nicolai Não preciso nem dizer né Jun e Kazumi Dois personagens aí Que ele joga muito bem né A roleta veio aí Extremamente Favorável aí Para ele né Olha aí Colocou no canto de tela Pressão total Para cima da King Não tem barras ali Para sair da pressão Olha aí Errou o golpe Bela punição aí Agora da Kazumi Continua colocando Uma pressão muito forte Shenlong acaba de gastar Uma barra ali Faz o break Para sair da pressão Kazumi aí agora Com duas barras A situação aí Vai ficando Complicada né A round bem difícil Afinal de contas São dois personagens Aí muito fortes né Tanto Kazumi Como King né São dois personagens Aí bem polêmicos Dois personagens Fortíssimos Olha só Levou para o canto de tela Fez o C&D Tentou encaixar o combo Shenlong jogando Muito bem cara Eu estou surpreendido Hoje com o posicionamento Do Shenlong Está jogando muito bem Está com um posicionamento Realmente incrível Realmente sensacional Olha só Agora Jun versus King Nikolai tentando levar A King aí sem perder Muito dano Sem perder muito HP Porém essa é uma luta Difícil para o Jun também Olha aí Colocou no canto Bela punição ali Agora da King né Essa magia dela Que tira muito life Mais uma vez ali Deixando o Jun Com 50% do life Essa King não morre Galera A King não finaliza Cara Perdeu ainda Uma quantidade de HP Aí considerável Perdeu uma quantidade De HP ali Até que alta Enfim Agora a gente tem Jun versus Yuri Ambos no seu segundo Quem vencer Essa ficha aí Vai para a sua oitava E assim cada vez Mais próximo Do match point Olha só Colocou no canto De tela Pressão total ali Do Jun Fez o HSDM Oxi Agora eu não entendi Ali hein Eu não entendi O que aconteceu né Esse HSDM do Jun Ele não tem defesa No canto de tela né Quando você derruba o cara Na verdade Quando você derruba o cara E aplica Ele não tem defesa Olha só A pressão continua Para cima da Yuri Vai ficando cada vez Mais complicado aí né A situação da Yuri Perdeu muito HP E o Nikolai Consegue finalizar ali O combo Com o lindíssimo DM É isso aí cara Esse golpe do Jun né Ele passa por debaixo Até da magia da Maturi né Para você que não sabe É Cara Quando um amigo meu Fez isso Eu não acreditei cara Honestamente O cara passar por debaixo Da magia da Maturi Eu não acreditei Numa coisa dessa Olha só Fez o HSDM novamente Dessa vez aí Deu certo E dessa vez Não tomou ali a punição Olha só Esse Jun lindíssimo Deixou a Kazumi Na alma E o Nikolai Consegue finalizar Completando sua oitava ficha 8x7 Está aí agora Muito próximo do match point Quando você está enfrentando O Jun cara Sabe qual que é o problema É que o Jun Ele é um personagem Que deixa a gente afobado Tipo Quando ele está em base Quando ele está Nas bases Ele fica sem defesa Então quando você está Enfrentando ele Que você vê o cara em base Você fica louco né Querendo o tempo inteiro Ir para cima E é isso que o cara Quer mesmo né Esse é o jogo do Jun É você ficar na base ali Para pegar o cara Nos erros dele Né Então Eu quando estou jogando De Jun Eu fico o tempo inteiro Eu vejo o cara de base Eu já quero ir para cima né Só que é nessa Que as vezes a gente toma A gente fica no prejuízo Como eu falei para vocês O cara que joga de Jun Ele faz isso mesmo Ele fica em base ali Só esperando você vir para cima Igual um louco Para pegar você nos seus erros né Isso aí é É bem complicado Olha só Levou para o canto de tela King vs King Luta muito difícil Luta muito complicada Agora os dois jogadores aí Voltaram para o meio A gente viu que o Shenlong Está na desvantagem Olha só O Nicolás jogando muito bem Conseguiu finalizar Merecido né Shenlong abusou também Dessa magia da King ali né O tempo inteiro ali Executando a magia Toda hora Aí não dá né Ele acabou abusando ali um pouco Como eu sempre falo né No jogo de luta Não é ideal você ficar repetindo O golpe muitas vezes Isso aí não é muito bom né Faz com que o adversário Ele leia ali o seu jogo né Então Não é uma boa ideia Você ficar fazendo magia O tempo inteiro E é isso aí Shenlong conseguiu levar a King Não perdeu muito HP Agora a gente tem aí Yamazaki vs Yuri Bela punição agora com o Yamazaki Fez a cabeçada Continuou colocando a pressão No canto de tela A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Olha só a magia Tentou levar pro canto Mais uma vez Pressão total ali Pra cima do Yamazaki Yuri com menos de 50% do life Bela Que visão incrível ali Agora do Nikolai Visão sensacional ali Fez um especial na cara Da Yuri Conseguiu finalizar Enfim Agora a gente tem aí Yamazaki vs Kazumi Ficha totalmente favorável Pro Nikolai Está com dois personagens Se vencer essa Vai pro match point Galera Se vencer ele vai pro match point A situação do Shenlong Vai ficando difícil Olha aí Levou pro canto de tela Agora é a hora do perigo Sempre que você coloca O Yamazaki no canto Dá muito receio De você realizar a punição Ainda mais quando ele tem barra Porque o especial dele Tem muita prioridade Então é bem complicado Olha só Kazumi aí tirando muito Life do Yamazaki Mantém ele ali No canto de tela É isso aí Dois overheads ali Seguidos E assim ele consegue Levar o Yamazaki Ambos agora no seu último Vamos ver se o Nikolai Consegue chegar agora No match point Ou se nosso querido Shenlong vai completar Sua oitava ficha E assim né Empatar a FT mais uma vez Olha só Começou o combo ali De forma realmente Sensacional Tenta continuar Colocando a pressão Está com uma X aí agora Está com uma X Que também é um personagem Que o Nikolai Joga muito bem né Mesmo o Nikolai Não sendo um jogador Ali de De Zone Ele é um jogador Mais de pressão Ele ainda assim Consegue ter um ótimo nível Com É Com personagens de magia né Ele consegue jogar Com personagens de magia E é isso aí Finalizou muito bem Completando sua nona ficha 9 a 7 Duas fichas aí agora De diferença no placar Galera estamos na Corrida final aí né No finalzinho do vídeo No finalzinho da FT Você que ainda não deixou O like meu Deixa o like Comenta aí o que você achou Também Seu comentário ele é muito Importante Ainda dá tempo Tá Então se possível Deixa o like E se embora Para a próxima ficha A gente tem aí Shui versus Yuri Ambos os jogadores aí Agora no seu primeiro personagem Olha só Esse golpe da Yuri Cara é muito bom né Tirou um life absurdo O Shenlong né Ele já Dessa vez aí Ele alterou A ordem do trio né Ele suspeitou ali Que o Nicolai ia colocar O Shui em primeiro né Já que na ficha anterior Naquela ficha que veio O Shui inclusive O O Nicolai colocou O Shui em primeiro né Ele colocou a King Cara só que a King Não rendeu muita coisa né A King não Não teve ali um bom rendimento Então Dessa vez aí Ele já Foi esperto né Alterou ali Colocou a Yuri Acabou dando certo Levou o Shui Agora a gente tem a Yuri Versus o Lin A situação vai ficando Complicada Bela punição aí Agora do Nicolai Esse golpe do Lin É muito bom O Nicolai também Joga muito bem com o Lin E finalmente conseguiu Levar a Yuri Não perdeu praticamente Nada de HP Ambos os jogadores aí Agora vão pro seu Segundo personagem Olha só Bela punição ali Você escapar Você escapar também né Ele inverte ali A defesa do boneco Bem complicado Ficha favorável Pro Shinlong Se vencer Completa a sua oitava E assim Chega mais perto Do match point Vamos ver se ele vai Conseguir virar Ou se o Nicolai Vai imitar E virar o jogo Com o Yamazaki Olha aí Levou pro canto de tela Aproveitou muito bem Agora o counter Yamazaki aí com duas barras Presta e já encerrou a sua terceira A King aí Quase com duas Olha aí Levou pro canto Aplicou ali o C&D Olha só Esse golpe do Yamazaki Cobre lindíssimo A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada É isso aí Conseguiu finalizar Ainda que perdeu muito HP O Nicolai perdeu aí Uma quantidade de HP Muito alta Mas ele tá com muitas barras Ele tem muitas barras A seu favor Então pode virar o jogo Tudo pode acontecer Olha só Bela punição aí Agora da Kazumi Tentou levar o Yamazaki Pro canto Que visão incrível Ali do Nicolai Porém não deu pra continuar O DM Olha só Encaixou o combo estourado Finalizou muito bem Agora o combo do Yamazaki Fez ali o DM Deixando a Kazumi Com muito pouco HP A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Pro Shenlong Ele não pode perder Olha só galera Olha isso Que virada Espetacular aí Agora do Nicolai Que acaba de completar Sua décima ficha 10x7 E mais uma vez aí Obtendo a vitória Cara Na moral Não teve jeito né galera Eu achei que ia ser hoje Que o Shenlong Ia conseguir vencer Eu achei que ia ser hoje Que ele ia conseguir Obter a vitória Mas não foi dessa vez aí Infelizmente pra ele Como eu falei né Eu não me recordo De ter visto nunca O Shenlong Ter vencido o Nicolai E eu acho que não venceu mesmo Né Eu achei que hoje Ele ia vencer Mas não aconteceu Não teve como Vitória pro Nicolai Mais uma vez né Ainda que foi uma luta Muito boa né Uma luta bem disputada A gente vê aí Que o Nicolai Ele dá umas certas vantagens Aí pro Shenlong né Ele colocou aí o Yamazaki Que é um boneco Que ele nem joga né Apesar que o nível Que ele colocou hoje aí Cara Dá pra dizer até Que ele tava treinando ali As escondidas com o boneco né Colocou um nível muito bom Com o Yamazaki Mas não é um personagem aí Fixo do seu trio Então Querendo ou não né E ainda com dois na roleta Então cara É Foi assim Vantagem total ali pro Pro Shenlong Mas ele não conseguiu vencer Não teve jeito Vitória aí pro Nicolai Mais uma vez 10x7 Placar muito bom né Três fichas aí de diferença Mas o Nicolai Levou a vitória O Nicolai cara Ele tá Num nível muito alto né A gente sabe disso Ele e o Xiaohei né São os jogadores aí Os caras estão num nível Realmente muito alto né Cara Então Não é pra qualquer um aí Chegar e vencer eles Ainda que Eles estejam jogando De random match né Também tem um outro fato né Tem uma outra questão De que O Nicolai Ele joga muito de roleta né Com o Ace Eles jogam muito de random match né Então Eles já acostumaram a jogar De roleta cara Não tem jeito né Eles Quando eles jogam de roleta né Quando eles jogam de random match Nem parece que eles estão de roleta Pra você ver Os caras jogam num nível tão alto Que nem parece né Você fala até que eles estão jogando De trio mesmo né De tão disputado que é Então A roleta é algo que o Nicolai né O Ace Os caras já estão Bem familiarizados né Então é bem difícil aí Pra enfrentar eles Mesmo assim Mesmo eles estando de roleta Enfim galera é isso né Falei bastante Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostado da FT Se gostou deixa o like Se inscreve no canal se não é inscrito Comenta aí também o que você achou Beleza Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui